E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, eu orfei! Se a gameplay hoje vai ser diferenciada, vamos jogar de Mad King. Vamos jogar aqui com a Mag 7 dourada. Mag 7 Golds. Beleza? Vou jogar com esse revolver aqui de apoio. Vou colocar umas fumaça para a gente ruxar. A proteção eu vou botar essa daqui. Eu peguei o colete absoluto, que a gente ganha após a migração, né? Coloquei o capacete de crown para dar aquela tancada, se puder. E vou mudar um pouco os equipamentos, porque eu estava tomando quase hit kill, né? O Warchief está papel, mano. Isso é louco. Coloca nos comentários aí quais equipamentos, colete, essas coisas aqui. Está tancando bastante aí, que está segurando no PVP. Porque cara, a Reddinho está desatualizada, é muita proteção. Na loja não teve muita mudança. Eu estou gravando na terça-feira. E aí não teve muita novidade nessa segunda. Vocês me falaram que a loja muda segunda, quarta e sexta, né? Não vi muita alteração em questão de GP e crown, só de cache. De cache teve bastante mudança, né? Nessas armas roxas aqui. Tá? Muito bonitas, inclusive. Tem umas aqui que, nossa, lembra até a matéria negra do COD. Essa 12 aqui é bonita também. Caraca! Vou achar uma sala aqui. Se eu não cair, eu estou de volta. Porque já tentei gravar duas vezes aqui. Tomei três PC e caí do jogo. Não sei se isso está acontecendo com vocês ou é a minha internet. Comenta aí se está tranquilo para vocês. Beleza? Vou achar uma sala aqui e eu estou de volta. Beleza, estou de volta. Cara, eu tenho que trocar essa fita do boi, mano. Eu comprei essa fita na loja e ficou. Esqueci de trocar. Meu amigo, não esperem uma gameplay top. Porque eu não jogo de médico. Eu sou um turista na classe de médico. Tá? Mal... Eu chego a matar os amiguinhos quando vou tentar curar no cop. Imagina no PVP. Então, não esperem uma gameplay diferenciada. Vai ser uma gameplay até engraçada, né? Porque vai ser o ético da comédia. Inclusive, grande salve para a galera da medicina e qualquer profissão da medicina. Os caras são heróis. Não são nem... Tem o cara aqui, ali. Olha o cara, mano. Eu estou procurando o Mota e o Mota está lá escondido, mano. Está fazendo tricô com sei lá o que, mano. Que susto, meu irmão. Opa! Sou eu, hein? Redin, hein? Vai ter um cara aqui atrás. Quer apostar? Aparece. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Inimigos? Uh, voou, hein? Ha, ha! Pô, aí não gostei, hein? Ai, bonita essa arma, hein? Bonita, hein? Uou! Nossa! Double kill! Pfff! Ha, 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 ha! Que que foi isso, meu irmão? Está onde esse sniper? Ah, agora... Olha, Moretti. Atrás da parede, Moretti. Aí, foi na groc. Olha, o robôzinho foi para o saco. Olha, toma então. Quer ficar aí, olha. Fica aí. Vai, sai. Cara, eu jurava que o Moretti estava ali, mano. Ah, eu errei. Boa, Mota. Boa, boa. Olha o cara atrás de tua, Mota. Vai tomar na cara. Oi? Olha, o cara voou ali. Uh, ha, ha! Peguei na hora... Ah, não. Estou recarregando. Estou recarregando, cara. A lei internacional do recarregamento. Não pode, cara. Tem que ser free for all, mano. Jogar de medkin tem que ser de... Aliás, de free for all tem... Uai, o Snipe está nice, hein, moleque. Opa, alguém atirou aqui. Alguém atirou. Oh, oh, oh. Deu bronquio. Aí, Moretti. Para de campear, Moretti. Oh, Moretti. Caraca, o Leo mandando tipo... Tipo, como, meu irmão? Oh, oh. Estou tomando as costas. Oh, atirou em mim. Opa, morreu. Eu vi tiros para cá, hein. Eu vi tiros para cá. Não, nas costas não. Aí é mole. Cara, ali é frenético, né, velho? Eu gosto aqui, ó. Aqui, ó. Opa, está rolando... Está rolando a briga aqui, hein. Opa, sou eu, hein. Eu venho para cá. Boa. Um Sniper para cá. Oh, nove salvou o cara, meu irmão. Cadê o cara? Já morreu aqui? Estou vindo um passo para cá. Galera, galera. Que balinha, meu irmão! Vai vir um cara nas minhas costas. Quer ver? Sabia? Cara, é certo. É certo. Vim já escorregando aqui porque... Oh, que susto! Não, sexta-feira. Porra, estamos na terça, cara. Boa. Boa moto. O cara está jogando na conta errada, mano. Estamos na terça, cara. Aí sim, Alquim. Boa. Alquimim. Al... Alguma coisa. Um cara para cá, eu vi. Ah, você quer... Quer camperar aí? Uhul, sou eu, hein? Acabou a bola. Boa. Essa arma bonita dele, velho. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Porra, o Vitor mandou lá esse, moleque. Ele me viu já. Já mandou. Aí, tomei um HS de outro. Acho que era para outro esse HS aí, mano. Só pode. Ah, moleque, me vinguei. A vingança do Redin. Ah, moleque, bom. Opa, tem um sniper aqui. Oh! Tem. Com uma bala só, mano. Recarrega logo, recarrega logo. Opa, o robôzinho foi para o saco. Porra, mota. Para de me perseguir, cara. Já me matou quatro vezes. Sai fora, meu irmão. Ah, eu estou tomando bala de alguém. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Caraca. Meu irmão. Sai, robô. Ai, mano. Que dozeiro de merda eu sou, mano. Eu estou é rindo, mano. Eu jogo muito mal de médico. Aí, proteção de respawn. Delícius. Atrás de tu, nove. Deu mole, voou, mano. O nove voou, mano. O que é o Wilson? Ih, sabe que morreu, né? Ah, quase que eu mato o talarico ali, ó. Talachico. Perereca. Perereca, hã. Mano, tu não sabe. Tu leva tiro do nada, mano. É snipes, é. Mano do céu. Há nem tempo de encher a vida. Encher a dignidade aqui. O colete, sei lá, mano. Ui. O que é o Wilson? Deixa eu encher aqui. Ah, morri. Morri, morri. Essa arma aqui, como ela é de pente, então... Você demora demais pra recarregar, entendeu? Boa, boa. Eu estou numa mira. Eu estou numa mira desgraçada de ruim. Peraí, peraí. Deixa eu recarregar logo. Ai, não. Não dá. O Tati me pegou ali. A Cris. Boa. O Victor escorregou um pouquinho antes, cara. Vou fechar os inimigos. Será que alguém vai dar respawn aqui? O robôzinho foi pro saco. Boa. O Victor, acho que ele joga já de... De médico, então ele já sabe das tramóias já. Boa. Nice, vovô. Linda. Experiência manda, né, cara? A vovô... A experiência manda, mano. Volta aqui! Olha lá pra cima. Vou pegar uns caras aqui em cima. Estão tudo distraídos. Estão tudo distraídos. Meu, que susto! Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Eu não acho os inimigos! Opa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tem gente pra cá. Ó, cara, que talaxico safado, mano. Taro a Losk. Toma, então. Quer ficar de snipe camperando? Que susto! Acabou? Em quinto. Tá bom? 43 kill? Tá bom. Tá bom. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Essa gameplay vai ser um pouco mais curta, tá? Amanhã eu tenho uns exames pra fazer. Tô indo no médico. Ainda não estou realmente curado. 100%, tá? Mas fiquei no rank aí, ó. Top 5 boladões. Salve pra todo mundo da partida. Salve todo mundo do canal. Não esquece se eu gostei. É bem importante. Ajuda muito o canal, tá? Tô precisando da ajuda de vocês. E o gostei faz parte dessa ajuda aí. A gente se vê no próximo vídeo de Warface. Fique ligado no canal. Valeu, fui!